Quando fiz minha morada no campo Só pensava em trabalhar Mas a tristeza miúde me deu colo, me fez mar Labrantei o lírio roxo Que as folhinhas arranquei Em troca dei meus sentidos, morena Pra rosa que eu serenei Em troca dei meus sentidos, morena Pra rosa que eu serenei Eu vou fazer minha casa nos campos do laguinho Vamos criar uma nova nação Na nossa ceia comeremos pão, beberemos vinho Pra não esquecer que somos cristãos Eu vou fazer minha casa nos campos do laguinho Vamos criar uma nova nação Na nossa ceia comeremos pão, beberemos vinho Pra não esquecer que somos cristãos E se o sol subir bem de mansinho Da lua ele quer se esconder Vai chegando a festa do divino Vou cantar ladrão Vou cantar ladrão até o amanhecer As canelas vão chutando a saia Uma meluca quer se esconder Uma meluca quer se aparecer Cantando na festa do divino Vou fazer uma prece pra ele me proteger São Benedito, ó meu santo bendito São Joaquim manda os versos São Joaquim manda os versos pra mim Minha fé, rogo a voz, rogai por nós Aonde tu vai rapaz, por esses caminhos sozinho Aonde tu vai rapaz, por esses caminhos sozinho Vou fazer minha morada lá nos campos do laguinho Aonde tu vai rapaz, por esses caminhos sozinho Vou fazer minha morada lá nos campos do laguinho Vou fazer minha morada lá nos campos do Laquinho Não é sempre que a gente recebe aqui no nosso terreiro do Senhor Brasil Um cantador, uma cantadora do Amapá, tão longe, Patrícia Bastos aqui Antes de apresentar os músicos aí, ela trouxe um presentinho para a gente Uma coisa bem representativa de lá e ela vai explicar o que é exatamente isso aqui Patrícia, o que é esse presentinho para a gente? Bom, isso aqui é uma caixa de marabacho Foi confeccionado pela artesã Melissa Silva, que representa o marabacho, a caixa O instrumento do folclore do Amapá Chama marabacho Caixa de marabacho Caixa de marabacho, que é esse aqui Isso aqui é uma miniatura, seria isso? Isso E as duas são a mesma coisa? Mesma coisa, aí tem a surpresa Aí tem a surpresinha dentro Ah, eu queria começar a surpresa essa aqui Vamos abrir, vamos abrir o que é Isso aqui é a bonequinha, é a dançadeira de marabacho, né? Olha que coisinha maravilhosa Isso, e essa tem um nomezinho, que é a Tia Chiquinha Tia Chiquinha? Mora lá no Curiaú É feita de cabaça? De cabaça Cabacinha minúscula, aquelas cabacinhas Muita gente não sabe que isso aqui tem árvore disso, né? A cabacinha é uma árvore, não é fruta, é uma coisa que dá em uma árvore, né? E o caboclo é bem levinho, né? Tem aquelas cabaças grandes também, que faz trabalhos também Lá na minha terra os caboclo usavam pra levar água na roça É cabaça com água, né? E tá, botava aquela coisa fechando e tal Isso aqui é a Chiquinha? Como é que é? É, o nome dela é Tia Chiquinha Tia Chiquinha, que bonitinha E seria uma dançarina de lá? Ela é uma dançadeira de mar abaixo, cantadeira também, né? Tem 92 anos Isso, e tá lá durinha ainda, fazendo farinha e cuidando da família dela Mandar um beijão pra ela que está nos assistindo agora Vai ficar no nosso cenário, então Patrícia vai achar um pontinho pra ela Vai ficar brilhantando o nosso cenário aqui Vai ficar muito bonito isso aqui Deixa eu ver a outra aí, a outra, vamos ver A outra a gente... Aqui Cadê? Aqui, né? É mais uma dançadeirazinha de mar abaixo Mais uma dançadeira, uma cor diferente, né? Essa tem nome também de... Aquela é a Chiquinha lá, essa aqui tem nome também? Ah, eu não sei, pode dar um nome pra ela Olha que coisa linda, Mariana Depois a gente dá um nome pra ela A artesã que fez isso É a Melissa Silva E era que tem 92 anos? Não, a tia Chiquinha A tia Chiquinha, aquela lá, né? Isso E essa artesã é de lá de... De Macapá De Macapá Ela é paulista e mora em Macapá E foi pra lá descobrir, né? Essa arte de fazer as bonequinhas e as caixinhas de mar abaixo Pra presentear as pessoas que vão lá A gente encontra uma peça dessa fora do Brasil Não sabe que, né? Aquela caboquinha que fez lá Não é uma pá e tal, né? Então, muito obrigado a essa artesã maravilhosa Parabéns, uma salva de palmas a ela Primeiro, o caboclo que produziu esse disco da ela Da Patrícia Que tá aqui é o Dante Ozete Maravilhoso, arranjador O Dante não é só arranjador Ele, além de músico, arranjador Ele é compositor também Depois ela vai cantar uma obra dele também Em parceria com outro grande compositor também O Dante, eu queria que você apresentasse esses caboclos Aqueles dois de lá eu já conheço mais ou menos Mas é bom você ir falando aí Esse daqui é o grande Manoel Cordeiro Eita, Manoel Lá na ponta, Nazaco Gomes Do trio Manari Kleber Paturi Esses dois fazem parte do trio famoso Do trio Manari Que já esteve aqui no programa, inclusive Fizeram um trabalho lindo aqui É um trio de percussionistas Eles já viajaram muito por aí, né? Nossa Muito, né? E aquela cabocloquinha é tua irmã, né? É, Marta Ozete Ah, Ozete A família do Dante é tudo artista Porque ele é irmão da Ná Ozete Famosa cantora E já esteve no programa várias vezes Lá atrás, quando eu comecei esse programa A Ná estava sempre com a gente E já esteve aqui no nosso programa Vai voltar logo, logo Para o nosso trabalho que ela está fazendo Você me falou, né? Com certeza Estou com saudade da Ná Estou com saudade de você, hein? Vem logo aqui para cá, né? Bom, vamos cantar mais uma então, Dante? Patrícia Bastos para vocês de novo Aplausos Mês tempestade não tem tempo O cinza avança sobre o azul E hieróclifos elétricos riscam o céu Riscam o céu Escreva, Mês tempestade Que esse dia branco é seu Despenque sobre esse vazio Preencha o silêncio de Deus Preencha o silêncio de Deus Escreva, Mês tempestade Não contemporize a sua intensidade Dói em mim Dói em mim uma dor estranha E não há osso, músculo negro Que me diga o seu nome Que me diga o seu nome Que me diga o seu nome Dora assim eu carrego com calma Sem medalhas, gases, anestesias Alivia algum Alivia minha alma Dora assim eu carrego com charme Doendo mais que a lâmina dos dias Doendo mais que a lâmina dos dias Ter a alma durando no tempo Durando como duram as dunas As dores levadas pelo tempo Nenhuma dor durando inteira Como as pedras duras um dia acordam Como as pedras duras um dia acordam dunas Que me digam que o seu nome Tu pensa Tu pensa Ai pans Tu pensa Tu pensa Tu pensa